Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, participei, senhor presidente, do encontro realizado nesta casa com o governador em exercício, Francisco Dornelis. Enquanto lá estávamos reunidos, os servidores estavam nas escadarias da Alerje expressando a sua revolta, a sua agonia e, simultaneamente, pressionando para que o Poder Executivo encontre uma solução para problemas por ele próprio criados, porque o governo que aí está, já está há quantos anos. Me surpreendi, mesmo sabendo que o governador em exercício tomou posse ontem, me surpreendi porque imaginei que, ao contrário, que ele, que é o vice-governador, fosse trazer informações sobre as providências que o governo vem tomando, porque o governo é o mesmo, o governador pesão está licenciado por 30 dias, que ele fosse nos informar as medidas que o governo está tomando para conseguir debelar a crise. Acompanhei as diversas intervenções, inclusive as sugestões que foram dadas e me surpreendi porque o governador Francisco Dornelis é um homem que acumulou muita experiência, que está presente na vida pública do país e, agora, especialmente, na vida pública do nosso Estado. Me deu a impressão que o tratamento a ele dispensado, embora respeitosíssimo, o tratamento a ele dispensado gerou a impressão de que estávamos diante de alguém completamente alheio, distante e desconhecedor da realidade do Estado. Será que o vice-governador, agora governador em exercício, Francisco Dornelis, não tem ciência de como estão as universidades estaduais? A UENF, a UESO que nem campus tem? E a UERJ, lá com suas atividades paralisadas? Será que não sabe o que está acontecendo no hospital Pedro Ernesto? Um hospital universitário com aquela dimensão que perde a possibilidade de funcionar? Que a empresa de limpeza não está sendo remunerada? Será que alguém pode imaginar que o governador em exercício, Francisco Dornelis, não saiba o que está acontecendo com a Faperge? Será que o governador em exercício, Francisco Dornelis, não tem ciência de quantas secretarias nós temos no Estado do Rio de Janeiro, será que ele não tem ciência de quantos cargos comissionados estão preenchidos pelos partidos da base do governo? Será que o governador em exercício, Francisco Dornelis, não tem ciência das terceirizações do que acontece na área da saúde com hospitais inteiros sendo administrados a altíssimo custo por organizações sociais que têm os seus dirigentes sendo processados até criminalmente? Será que ele não sabe que os profissionais de saúde não têm plano de cargos, carreiras e salários? Não sabe que os profissionais da educação estão em greve? afinal de contas, o governador aqui esteve e o tratamento a ele dispensado gerou a sensação de que era um extraterrestre, que estava chegando aqui na Assembleia Legislativa para iniciar um novo governo. ano no trato, teve a habilidade na abertura dos trabalhos de dizer que vinha colher sugestões. mas imaginei também que teria sido a oportunidade de uma é a culpa. O governo que aí está, já no seu décimo ano, arrecadou mal, porque fez muitas concessões, a renúncia fiscal a mais desbragada e gastou mal, gastou irresponsavelmente, além de ter se endividado de forma a aniquilar as finanças do Estado. Então, senhor presidente, fiquei surpreso, não com a habilidade do governador em exercício. Tem um preparo político, um preparo intelectual que nós reconhecemos. Mas este preparo político não pode servir de biombo para ocultar as responsabilidades do próprio governo, que ele integra, pô. Os servidores públicos percebem que, juntamente com a população, especialmente aquela população que depende dos serviços públicos, os servidores públicos sabem que estão sendo, múltiplas vezes, prejudicados. O discurso do Estado mínimo, temos que privatizar mais, mas privatizar mais o quê? Se o Estado brasileiro foi completamente desmontado. No Estado do Rio de Janeiro, quase tudo foi privatizado. Se a solução fossem as privatizações, hoje deveríamos estar vivendo todas as maravilhas do universo. Aliás, inclusive, com a privatização das estradas. As estradas federais estão aí, todas pedagiadas. Estradas estaduais pedagiadas. Valor do pedágio é extorsivo. E quem administra essas estradas? Quem está nesses consórcios todos? São as mesmas empreiteiras. OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correia. Que discurso é esse de que a privatização traz investimento da iniciativa privada? E as barcas, e os trens, o metrô, transferiram a gestão? Não houve investimento, porque o investimento é sempre investimento público. O Estado compra trens, compra barcas, compra metrô, aliás, até se endivida para fazê-lo. E aí vem o discurso de que tem que ser a privatização. Vejo aqui chegar alguém e dizer Teremos 5 bilhões de investimentos A Agência Nacional de Transportes Terrestres E está sendo lenta Para enganar quem? Aí fala na questão da ocupação das escolas. Aí diz assim Não podemos cometer o mesmo erro Que cometeu o governador de São Paulo Do partido dele, pô Que é o PSDB Que é o Partido das Privatizações do Estado Mínimo Aliás, sempre associado ao PMDB Que esteve no governo ao longo desses anos todos Aqui no Rio de Janeiro e no Plano Federal Sempre apoiando o governo Sempre integrando o governo E não é a partir do governo Cabral Antes Então a situação que está aí criada Eles são os responsáveis E precisam assumir essa responsabilidade Não Temos que cuidar De alterar o marco regulatório O regime de concessão E esse regime de partilha agora O regime de partilha Foi em trave a investimentos privados Francamente A redução do preço do petróleo De 100 para 30 O barril Isto deveu-se a marco regulatório Mas que conversa fiada é esta Se nós sabemos que o objetivo Consiste exatamente em atentar Contra a soberania nacional Aniquilando ainda a principal empresa do país Que é a Petrobras Então senhor presidente Acho que a vinda do governador aqui Por 30 dias é governador Foi uma vinda importante Abriu-se pelo menos A possibilidade de um diálogo Mas não passa pela minha cabeça Que o governador Esteja distante De tudo aquilo que foi sugerido Ele está a par de tudo Aliás diziam né Não Vice-governador Está com a saúde combalida Não está não Muito bem Fiquei até feliz de ver Nosso vice-governador Pujante Lúcido Respondendo as perguntas Entendendo as intervenções Mas Não podemos deixar de identificar Que ali Houve Pelo menos Até espero que não tenha sido deliberadamente Uma simulação Como se Alguém estivesse Surpreendendo o vice-governador Governador em exercício Com qualquer informação É duro Mas é preciso dizer Que o povo Começa a reagir Os servidores públicos Através do movimento unificado Já compreendeu Dizer aqui Como ouvi Não Temos que cuidar Para que a manifestação Se dê Dentro de toda a ordem Que não haja Depredação Ora veja só Deputado Será Que já esquecemos Que muitas vezes Infiltram na manifestação Alguns Exatamente com o objetivo De descaracterizar o esforço Então senhor presidente Encerro dizendo o seguinte O governo do estado O governador em exercício Por 30 dias Sabe o que acontece Sabe o que acontece no governo Sabe o que acontece no estado E ele é que tem que trazer Para a discussão As propostas Para que possamos Recuperar o estado Mas acima de tudo Respeitar Os servidores públicos Pagando em dia Pagando em tempo hábil A sua remuneração Seu salário É duro Mas não aceitamos Esse tipo de manipulação Não aceitamos Não foi uma reunião de trabalho Foi uma conversa Que para ter desdobramento O governo precisa Assumir Fazer a autocrítica Dos erros cometidos Apresentar as propostas Para que possamos então Debatê-las